O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em coé. Títulos de episódio, devias ter umas chaves contigo, pá, e dentro da saca das hortaliças. Bom, vamos começar com novas tendências da moda, não sei se vocês viram isto, mas depois da Louis Vuitton ter lançado uma mala, e sim, eu vou dizer uma mala várias vezes e vamos ter que ser adultos sobre a palitração. Isso, homens, isso homens. Depois da Louis Vuitton ter lançado uma mala em forma de saco de papel de loja de sanduíches, não sei se viram isto, a saca de papel, a mala que é uma saca de papel, outra marca de luxo decide explorar o mundo maravilhoso dos objetos que não são de luxo para os servir de forma luxuosa, a Balenciaga acaba de lançar uma mala com o formato e a estética daqueles sacos de supermercado reutilizáveis. É um saco quadrado com uma fotografia de hortaliças em pré. Não vi isso. Procura. Procura que vale a pena. Então podemos falar o saco do pingo de loja e dizemos, não, 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 é Balenciaga. Não, 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 é Balenciaga. A olho nu, ninguém diria que aquilo é uma mala de luxo, mas sim um saco de supermercado. Por isso, por exemplo, é um saco de supermercado. Agora, sabeis quanto custa este saco de supermercado? Deixa-me tentar adivinhar-se. É Balenciaga. Bom, antes de mais, a mala em forma de saco de papel para sanduíches da Louis Vuitton, caso estejam curiosos, custa cerca de 3.800 euros, ok? Esta deve custar 6.000. Eu ia dizer 6.000 também. Não, curiosamente, 2.900. Oh, que barata. É quase dado. É aproveitar, meninas. Eu não sei se vocês sabiam disto, mas o design da mala em forma de saco de papel de comida foi criado pelo Pharrell Williams. Sim. Que ele está à frente. Ele é diretor criativo. Exato, exato. Está happy com isso. Deve estar. Quanto é esta mala da Balenciaga e depois de vermos o preço acessível a que está, para mim podem ser 3. Agora mandavam para cá. Perdiam a cabeça. Não, não vai. Sabe o que é que não vai acontecer? Isso. Bom, eu acho sempre, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho sempre que ideias como esta do saco de supermercado transformado em objeto de luxo, eu tenho que saber que isto é tipo os ricos a brincar ao resto da humanidade, não é? Porque algumas das pessoas que vão usar esta mala provavelmente nunca entraram num supermercado desses, mas de repente lá vão-los pela rua com um saco com uma foto de brócolos e couves, pelo qual pagaram quase 3 mil euros. Está giro. Agora, na qualidade de figura pública, que sou, vou ganhar hoje um prémio 5 estrelas. Bravo, bravo. Parabéns. Na qualidade de figura pública, eu adorava fazer uma collab com uma marca destas e criar o seguinte, um saco de luxo, mas no formato de um saco de plástico básico daqueles brancos de negociaria. É um saco de plástico básico francos. Preço, 6 mil euros. Da Markle Collection. Então não havia massa comparada. Mas era um saco de plástico que quando olhavas para ele era perfeitamente banal. Sim, sim, sim. Só que era de marca e era feito num plástico, que aquilo é coisa para durar. Um plástico comestível. Sim. Tinha sabor. Porquê que não lances uma caixa? Estava aqui a pensar uma caixinha. Uma caixa de cartão. Para ir às compras, sim. Sim. Bom, aqui há temos um ouvinte nosso, mandou aquela que eu considerei a história definitiva sobre ficar fechado fora de casa. Ele mandou isto para o Reddit, o Homem que Mordeu o Cão. Se vocês bem se lembram, foi no Porto. Este nosso ouvinte acabou por passar um dia na cidade, vivendo toda a sorte de aventuras em cuecas. Mas, neste caso, a coisa é mais inquietante. Eis um outro ouvinte nosso a passar por isto noutro país, noutra cultura. Ele passou menos tempo em cuecas que o ouvinte da primeira história, mas o tempo que ele passou em cuecas foi angustiante. E há alguns detalhes incríveis. Um deles, o nosso ouvinte que vagueou pelas ruas da Invicta e roupa interior envergava boxers. Já este pobre desgraçado ficou fechado fora de casa com o chamado Sleep. Aquela cuequinha básica, não é? O nosso ouvinte dá pelo nome no Reddit de Snakebar e diz que emigrou para a Inglaterra em 2003. Diz ele, foi lá que percebi que, quando estamos sozinhos num país distante, até as coisas mais simples se tornam complicadas. Ele diz, era sábado, eu geralmente alugava uns DVDs para ver no fim de semana o que estava a fazer quando parei pelas 11 da noite para ir ao WC lavar os dentes. Como o WC ficava a um passo do meu quarto, fui de cuecas, geralmente os boxers. Mas já não ia há algum tempo à lavandaria e era o que tinha. Fui de cuecas e ténis calçados, porque não tinha chinelos. Não estão a ver a imagem. É um homem em cuecas e ténis. E ténis. Lavei os dentes e quando vou a sair do WC percebo que a porta, trancada à chave, estava de algum modo presa e não a conseguia abrir para sair. Atenção. Isto aconteceu não há muito tempo. Onde? Na quinta do Taskmaster. A sério? Contei isto. Não. Ficaste preso. Não foi uma tarefa. Não foi nenhum dos concorrentes que me trancou no WC. Fui eu próprio. A porta não estava boa e toda a gente estava à espera de mim para gravar e eu trancado na... Ficaste lá há quanto tempo? Trancado na casa bem em desespero. Ó Marco, diz-me qual é que foi para eu tratar da porta da minha casa de banho, não é? Para eu tratar, já disse. Não vai eu ficar preso. Claro. Claro. Mas ficaste muito tempo. É pá, fiquei um bocadinho lá dentro. Não fiquei muito tempo, mas há algo de embaracidade. É o suficiente para... Tente ligar para a produção a dizer, fiquei trancado na casa de banho. Mesmo que não digamos isto com esta voz, esta é a voz que sai, não é? Soa isto quando tens que dizer que estás trancado numa casa de banho. É. Fiquei trancado numa casa de banho, venham tirar-me daqui. Foi o nosso amigo Ricardo Lima. Vasco, quem foi lá tentar abrir a porta da casa de banho, a rir e a troçar. Tentou e conseguiu. Abençoado na invenção do telemóvel. Imagina que eu não tinha o telemóvel no WC e tinha de gritar. Ainda estavas lá hoje? Estou na casa de banho! Ainda estava lá hoje. Nem andavam por mim. E foi uma operação do estilo afasta de pontapé. É pá, não sei lá o que é que foi. Foi entre eu a empurrar e ele... Lá conseguiram. Conseguiu abrir isso. Sim, sim, sim. Mas pronto. É neste apuro que se encontrava o nosso ouvinte. Ele foi à casa de banho, ficou lá trancado. Diz ele, tentei de tudo durante uns minutos, até que me lembrei que o WC tinha uma janela que dava para o quintal da casa, quintal esse que tinha uma porta de entrada na casa que estava sempre aberta. Estará sempre aberta? Fica no ar a questão. Saltei a janela, diz ele, e quando me vou a dirigir à tal porta percebo que alguém a fechou. Óbvio. Este tipo de porta tende a estar sempre aberta, mas sempre que não precisamos que esteja. Mas tu achas que estamos na presença do fenómeno, a porta fechou-se e ele bateu... A porta fechou-se e ele bateu... E estão em de vida em cuecas e não sou eu, mas podia ser. Boa. Podia ser. Percebo que alguém fechou a porta, diz o nosso ouvinte, sendo que a outra porta ficava na parte da frente da casa. Ora, o que é que tende a acontecer nas partes da frente das casas na zona de Londres? Não para a rua, não é para a loucura da rua? É que estranho, não é? A zona de Londres é que se acontece. Muito exposta, não é? A parte da frente, malta. Mas isto é mesmo a típica casa inglesa, tem aquele quintalzinho atrás, não é? Uma casa que tem uma porta da rua? A outra porta... A outra porta ficava... Já ouviu falar muito nisso, é um luxo. Muito moderno. Mas entras e saias pela porta, como é em Londres, entras pelo lado contrário. Ah, claro, claro. Tem a ver com a condição, claro. A outra porta ficava na parte da frente da casa, numa rua com estações de metro, restaurantes e, sendo um sábado de noite, estava apanhada de gente. Então, se é para dar barraca, é para dar barraca. Eu recordo que estou apenas vestido com umas cuecas e ténis nos pés. Mas repare, dentes lavados, calçado... Claro, claro. Mas temos de frisar este ponto. Não são boxers, não é? Mais uma vez, os boxers, eu acho que têm uma dignidade acrescida neste tipo de situação, porque é um tipo de cueca que está a pescar o olho ao calção. Sim, mas... Agora, uns slips é impossível, não é? Os slips estão a dizer que somos cuequinha. Sim, mas não tem tudo à mostra. Isso é verdade. O copo meio cheio, vá. Calçado, tapado. Agora, eu sei o que é que vocês estão a pensar. Estão a pensar. Então é que tal entrar outra vez pela janela da casa do banho e tentar mais algumas vezes e reventar com a porta? Só que isso era um problema, porque aquele não era um andar térreo. Ou seja, quando ele saiu pela janela, saiu para um telheiro e teve de saltar do telheiro para o chão. Não era a maior altura do mundo, mas era uma altura mais fácil de ser do que voltar a subir. Como ele explica aqui, tento subir novamente, sem sucesso, porque o telhado é demasiado alto para trepar, pelo que teria de ir à entrada da frente e tocar a campainha, na esperança que algum dos colegas da casa me abrisse a porta para me ajudar. Massado, um tipo em cuecas, um português em cuecas. Um português que deixou seu Portugal e que estava agora ali prestes a encarar transiuntos, envergando não mais que uns slips. Inicialmente andei com alguma vergonha, diz ele, mas depois pensei que ia dar ao mesmo, pelo que fiz um andar completamente normal. É este o espírito. É o seguinte. É convicção. Neste caso, fazer o ar mais normal possível é que vai ser a melhor solução do que está todo encolhido. É todo encolhido. Exato. Muito sinceramente, chama menos a atenção. Dá uma passada confiante. Olha, estava muito frio. Sabe? Era verão. Era verão. Mas ele fala da questão de... Ou seja, como é o verão de Londres, estava frio. Mas pronto, isto é uma metrópole onde tudo acontece. Cá em Portugal não se vê, muito a mal tem cuecas pelas ruas, mas lá fora tem a sensação que é a arca da esquina. Consideras que é uma coisa que está a dar lá fora? Países mais avançados. Países mais avançados. Pois, pois, pois. Mais contraídos e tudo. O nosso ouvinte diz que fez um andar tão normal que, diz ele, agora que penso nisso, deve ter dado a ideia a quem me via de que eu estava apenas a exibir-me. Talvez, mas pronto, é sempre melhor servir a coisa aos outros como uma opção de vida e não como um acidente deprimente. Cheguei à parte de frente da casa e, após alguns cheers mate e piropos de adolescentes e jovens adultos embriagados, toquei a campainha, toquei, 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 mas nada, ninguém em casa. Tinha ido tudo para a borga e eu estava lixado, sozinho, a ficar cheio de frio, porque, lá está, apesar de ser verão, era tarde, estava frescote. Quando a vida teima em ser chatinha para um ser humano, é mesmo chatinha para um ser humano, a grande porca. Ali estava um homem, tarde na noite, em cuecas na rua, desesperado para voltar ao meu conchego do lar. Nisto, diz ele, e já a ter medo de frio, lembrei-me de usar uma cabine telefónica para ligar à polícia e pedir ajuda. Dei a morada, eles disseram que, sim senhor, iam ao local, nada, nunca apareceram. Eu espanho-me nas prioridades da polícia, numa grande metrópole como Londres. Um tipo que lhe cá diz era, fica feio, vais fechar-te fora de casa em cuecas. É capaz de não estar para ir no top. Se calhar acharam que era gozo e, portanto, não varam a sério. E eu aposto que ao ligar para a polícia, a voz dele saiu assim. Sim, sim, sim. Fora de casa em cueca. Mas, de repente, houve um lampejo na mente deste nosso ouvinte e diz ele, lembrei-me que tínhamos uma vizinha irlandesa, extremamente simpática, que podia, no mínimo, arranjar-me umas calças e uma camisola para eu não congelar. Então toquei a campainha, não parecia estar a funcionar, bolas. Então regressei à parte de trás da casa e comecei a mandar-me umas pedrinhas à janela da casa dele. Ui, que romântico, parece Romeo e Julieta. Finalmente vejo luz no quarto, diz ele, ela veio à janela, expliquei o que tinha sucedido e já me gostava de falar, porque tremia de frio. O que a fez descer de imediato com roupa. Agora há aqui um detalhe soberbo, reparem nisto. Assim que ela me viu, diz ele, a minha vizinha desatou a rir, porque uma vez que o WC era partilhado, eu levava a escova e a pasta de dentes comigo. Inicialmente, quando saltei à janela, prendi a escova e a pasta no elástico das coisas. O que fez com que ela, depois desta história, me começasse a chamar cowboy. É uma imagem boa demais. Ele fez tudo isto com uma escova de dentes e um tubo, à cintura. Coitadinho. Presos nas cuecas. Já tinha estado assim na parte da frente da casa, na rua principal. Um tipo que não está apenas em slips, mas armado com escova e pasta à cintura. É lindo. A simpática e gozona vizinha, diz o nosso ouvinte, tinha também um escadote que me permitiu subir novamente para o WC. Desta vez, decidi de abrir a porta ou mandá-la abaixo, mas não foi preciso. Com alguma persistência, uns 15 ou 20 minutos depois, consegui abrir a porta, devolver o escadote à vizinha, agradecer-me muito a ajuda e ir para o quarto são e salvo. Coitadinho. Foi dormir. Donde ele nunca mais saiu até hoje. Exatamente. Nós estamos a gozar, mas isto é traumático. Eu nunca mais fecharia a porta do WC, o que era uma chatice, sendo a casa de banho partilhada com outras pessoas. Mas eu acho que isto marca uma pessoa de certeza. Ganda cowboy da higiene dentária. Nunca sai de casa sem a escova e a pasta no coldre. Bang, bang! Contra o Kid Caris. Ele queria uma noite descansada. E a maravilha é que é a palavra coldre. Coldre. Eu vou dar o coldre. Coldre. É pá, tão bom. E infelizmente a vida não nos dá motivos suficientes para usá-la. Coldre. Pois é. Olha, aí no coldre dispara aí... Coldre. Coldre. Obrigado.